A atenção alerta aceso em Araraquara. A cidade vem registrando aumento no número de casos de covid ao longo das pelo menos últimas três ou quatro semanas. Hoje, inclusive, a prefeitura confirmou que duas mortes ocorridas recentemente foram causadas pela covid. O Eric Pisani segue em Araraquara, girando pela cidade, e vai trazer mais informações. O Eric, as autoridades dizem que não é momento ainda para pânico, não é? Mas pedem muito cuidado, principalmente para aquelas pessoas que compõem os grupos de risco. Chega mais. Exatamente isso. Paulo, boa tarde a todos. Aqui na cidade de Araraquara, os números são preocupantes. Não há motivo para pânico, mas é motivo para informar a população para que todos tomem os devidos cuidados e saibam o que está acontecendo exatamente neste momento aqui na cidade. Para se ter uma ideia dos números, para título de comparação da evolução da epidemia, em janeiro, a cidade contabilizava 558 casos. Hoje, já são 4.247 casos. Esse número, então, aumentou exponencialmente. A Secretaria da Saúde agora passa a fazer aqueles boletins diários todas as sete horas da manhã, informando como está a situação da cidade. Hoje, a cidade já somou mais 356 novos casos confirmados pela Covid-19. Essas duas mortes que você se referiu, lamentavelmente, aconteceram agora no último dia 26, ou seja, antes de ontem, já somados, então, um total de oito óbitos pela doença. Nós estamos aqui em frente à Unidade de Saúde, a UPA, aqui do centro da cidade, e conforme os dados oficiais do governo estadual, coletados pela InfraTracker, uma plataforma da USP, da Unesp, que monitora os casos no estado, houve um aumento exponencial. Não só aqui na cidade de Araraquara, o número de contaminações em um mês, houve um aumento em todo o estado, e esse aumento foi de 224%. Os casos de Covid aumentaram pelo menos 85% em todo o estado, após o carnaval. Aqui em Araraquara, a taxa de contaminação pode ser sentida ontem, no dia 27, então, a Secretaria, depois de fazer aqui aqueles boletins, novamente, já informou mais novos 356 casos, e, total, agora, 4.247 casos. Só para ter uma ideia, em comparação com relação ao mesmo período do ano passado, em 2023, o município contabilizava 2.903 casos, então, um número bem maior este ano. A preocupação aumenta quando se olha os números internados. Em 2023, nesse período, eram sete internações e uma pessoa na UTI. Hoje, o município, Paulo, para você ter uma ideia, está com 20 pessoas internadas e 4 na UTI. E os 8 óbitos, lamentavelmente, registrados por essa doença, ocorridos aí até o dia 26 de fevereiro. Dois novos casos, então, realmente é preocupante e um motivo para as pessoas tomarem os devidos cuidados, evitar aglomeração, utilizando máscaras e etc. E, justamente, porque esses números aumentaram bastante depois do Carnaval. Então, a aglomeração do Carnaval é responsável também por este aumento em todo o estado. Em Araraquara, está bem pior. Paulo. Está certo. Muito obrigado, viu, Eric, pelas informações. As autoridades vinham notando já um aumento no número de casos desde o finalzinho de janeiro, início de fevereiro. E há, nesse momento, uma certa preocupação, não motivo para pânico, mas é importante que a informação chegue, para que, principalmente, as pessoas dos grupos de risco possam tomar um cuidado maior. Veja que na unidade de saúde, em Araraquara, há cartazes, né, informando sobre o uso obrigatório de máscaras. Até porque muitas pessoas com síndrome gripal são atendidas aí e, de repente, podem ser pessoas realmente que contraíram a Covid-19. Ô, Eric, fiquei curioso, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda sobre saúde, com a movimentação nessa unidade, rapaz. Está completamente lotada, praticamente 100 lugares aí para a área de espera. Eu gostaria de solicitar apenas a você, né, aí na nossa equipe de reportagem, dar uma conversada com o pessoal, ver se está tudo bem, se está com algum problema no atendimento, se é só uma alta procura, se a demora está dentro do previsto, porque tem muita gente, está bastante cheia essa unidade nesse momento em Araraquara. A gente está sempre de olho, né, e atento à situação do cidadão. A gente... Ô, Eric, dá um giro aí, qualquer coisa você me chama, combinado? Nós estamos aqui à disposição. Tá certo, então, Paulo. Olha, eu vou falar com o pessoal que está aqui. Então vai, aproveite. Lembrando, Paulo, que 36% dos casos que são testados estão dando positivo, né? Eu vou falar, como que é o seu nome? É Clóvis. Clóvis, você está aqui faz tempo? Não, acabei de chegar. Acabou de chegar? Você está aqui para ser atendido, você ou a família? É, minha esposa. A gente percebe uma movimentação grande aqui, faz... Você sabe quanto tempo vai levar para ser atendido? Ah, eu acredito, vai demorar. Vai demorar, já foi informado que vai demorar. Demora bastante, sim. O motivo de vocês estarem aqui hoje é motivo de sintoma de clipe, ou não? Não, é o nariz, acho que eu quebrei o nariz. Oi? Acho que eu quebrei o nariz. Ah, entendi. Eu sei. Tá certo. Tá bom, pessoal, olha só, aqui a gente vai continuar mostrando um pouquinho mais aqui, a movimentação aqui na UPA realmente está bastante lotada. E cada vez chegando mais pessoas, vem entrando mais uma pessoa aqui agora, ou, Paulo, estamos aqui então mostrando. É bem provável que demore um pouco. Pois não, Paulo? Não, não sei se você está me ouvindo. Dá um giro, uma conversa informal mesmo com o pessoal para descobrir a média de demora aí, com funcionários também, para a gente saber se está com algum problema, porque a gente percebe aí que tem gente que está já com semblante de desacurçoado, de tanto esperar para ser atendido. E é importante que o cidadão tenha espaço, o microfone nosso está sempre aberto aqui na SBT.